Bom, é isso aí, dia 24 de abril, tá como? Mó sol animal, eu e Dudinho, vamos fazer o snow, nervoso aqui, mó sol mesmo, show, tá tipo, falou que tava 2, deve tá uns 5, 6 graus, tá até meio quente pra falar a real, esse aqui a gente ainda não chegou lá em cima. Olha o ventinho, é, mas tá rolando um ventinho aí, ó. Springtime, é nóis. Ah, mole! E aí? Amanhã, rapaz! O cara me deixou, velho! E aí? 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 Se inscreva no canal.